O que poderia ser facilmente uma cena do filme do Independence Day com invasões alienígenas na Terra, vídeos feitos em Cartagena, Colômbia, mostram uma nuvem em forma de disco gigantesco sobre os céus. A filmagem teria sido feita em 30 de junho e com a nuvem estimada em 1 quilômetro de diâmetro, várias versões do vídeo foram enviadas para o YouTube em diferentes locais. De acordo com relatos locais, a nuvem tinha a forma de um disco gigante e com um brilho amarelo e laranja no lado de baixo. Outros, porém, estão convencidos de que a nuvem poderia ter camuflado a entrada de uma nave gigante em nossa atmosfera. Alguns teóricos da conspiração afirmam que os extraterrestres teriam uma tecnologia capaz de criar nuvens em torno de suas naves espaciais em uma tentativa de escondê-las. Outros disseram que poderia ser uma experiência de tempo ultrasecreta que está sendo realizada pelo governo, uma outra teoria favorita entre os teóricos da conspiração. Acompanhe o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei nesse vídeo. Compartilhe nas redes sociais de sua preferência. Deixe o seu comentário nesse vídeo. Seja um patrocinador aqui do canal Guardei a Fé no Patreon. O link está na descrição desse vídeo.